Fala galera do Jornal Porto, aqui com a Edênia Garcia, nossa nadadora cearense que competiu aí nos Jogos Paralímpicos. Conta pra gente uma avaliação da tua participação aqui nos Jogos do Rio 2016. Então, essa é a minha quarta participação nos Jogos Paralímpicos. Fiquei muito impressionada com o tamanho da torcida na piscina. Eu pude estar acompanhando uns 10 dias e competindo, hoje nós acabamos a natação e a arena sempre estava muito cheia. A torcida foi sempre muito vibrante, então a minha análise desses Jogos está sendo a melhor possível. Foi teu quarto ciclo olímpico, a gente estava conversando agora há pouco aqui, está com aquela disposição para chegar em 2020 também, né? Agora no momento a minha disposição é entrar em férias, descansar um pouco mais e traçar objetivos para Tóquio e em Tóquio encerrar a minha carreira. A gente sabe que você vive aqui a sua vida aqui no Sul, aqui em Rio de Janeiro, São Paulo treinando aqui, você tem raízes lá no Rio Grande do Norte. A gente começa também a dar uma passada no Ceará, como é que está sendo a ligação com o teu estado de origem? Então, minha mãe hoje reside no Rio Grande do Norte, Natal, e saindo daqui já vou direto para lá, passo uma semaninha e depois desço para São Paulo novamente para começar os treinamentos para a primeira etapa nacional. Então o próximo foco agora é a etapa nacional? Isso, exatamente. Bacana, Dani. Então, assim, o que teve de diferencial para ti que já disputou quatro Olimpíadas, Paralimpíadas, competiu em casa? Até que ponto isso foi bom ou ruim para ti? Como é que você avalia essa energia que você sentiu na competição e também ao longo dos dias? Porque você ficou um tempo aqui instalada na Vila Olímpica aqui do Rio. Então, o que eu sempre estou falando, olhar para a arquibancada e ver sua família torcendo por você, a gente não pude ver nos outros três últimos Jogos Paralimpíadas. Aqui a gente pôde ter isso em casa, ter a torcida a favor. Então, acho que o diferencial desses jogos foi a torcida. Bacana. E o que você espera de ficar de legado desses Jogos Paralimpíadas aqui no Brasil? A gente sabe que a população, como um todo, abraçou as Paralimpíadas. A gente tem estádios lotados. Hoje é um dia que, especialmente, a gente vê o Parque Olímpico lotado. Certamente, teremos o Engenhão hoje lotado e amanhã o Maracanã. O que você espera que a torcida possa, cada vez mais, apoiar esse esporte paralímpico e também participar de outras competições? Primeiramente, eu espero que o nosso legado seja criar uma cultura mais forte do esporte, do parado esporte no nosso país. Que as pessoas que hoje estão nas arenas possam levar para casa, para os seus familiares que não estiveram presentes. O quão bom é o esporte paralímpico e o quanto é possível todas as outras pessoas com deficiência fazerem a prática da atividade física? Bacana, Daniela. Para finalizar, manda um recado para os teus fãs. Eu sei que você é um atleta multicampeã, já tem três medalhas paralímpicas, tricampeã mundial de natação. Tem muita gente que torceu por você. Eu queria que você mandasse um recado para quem te apoia. Fala, galera. Eu quero agradecer a todos que torceiram, que mandaram vibrações positivas. Agradeço muito de coração e fiquem junto com o Esporte Paralímpico, porque o toque está já chegando. Valeu, Adênia.